Mulher 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 Só fica satisfeita quando dá o cu São plenamente felizes Quando tão plenamente felizes Dá o cu Não consegue ficar Ontem foi a Eu vou contar o que ela fez Eu queria que fosse dia perfeito pra ela Paguei spa, reservei a porra do restaurante Paguei spa, paguei Aí deixa essa mulher 10 horas da manhã no spa Pra buscar ela 10 horas da manhã Tá estressada Como que alguém tá estressado O spa Engoli Caralho A gerida gente no restaurante Não, tô estressada Eu fiz uma reserva no caralho Aí ela entra no carro Com aquela cara de cu 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 Respira fundo Oh Vivo o vinhozinho e corta o metro Ela fez e me fala Eu não vou comer esse porquê Engorda Eu tô na casa do caralho Ela comprou a p*** do c*** Vim de novo e eu fui perguntar pra ela. O que que tá acontecendo, amor? O que que tá acontecendo? Ela olhou pra mim e falou o seguinte. Esse desvio foi uma total perda de tempo e energismo. Então vamos em frente e fingir que essa loucura nunca aconteceu. Por que que você fez isso comigo? Eu quero que você morra para o inferno! Sua mulher e seu ex-namorado, seu filho da puta! Eu não nasci. Sua mulher e seu filho da puta!